Por volta das 9 horas da manhã da última quinta-feira, o corpo de bombeiros foi acionado para atender uma colisão que aconteceu na Avenida Brasil, envolvendo um caminhão com placas de cascavel e uma motocicleta com placa da cidade de Castro. Com a força da batida, o piloto da motocicleta, identificado como Adriano Bolso, de 40 anos, sofreu ferimentos leves e o motorista do caminhão não se feriu. Essa vítima estava com o capacete não muito bem fixado, no momento da queda o capacete acabou saindo e fez um ferimento próximo ao olho do motociclista. Foi uma... na verdade nem me parece, segundo relatos do motorista do caminhão, ele estava fazendo uma manobra, saindo de ré para entrar na via, o motociclista tentou desviar do caminhão, não conseguiu, acabou caindo com a motocicleta e teve... com essa queda acarretou ferimentos na face. O ideal é que os motociclistas sempre fixarem bem o seu capacete, manterem a velocidade reduzida e aos motoristas automóveis cabe a tensão redobrada nas manobras e em velocidade reduzida e em deslocamento também.